Aos 60 anos, ator de novelas revela namoro com modelo de 19 anos, meu amor, Edson Fieschi, que atuou em Vale Tudo, Tieta e Cobras e Lagartos, entre outras, namora Alexandre Vesper, galã de novelas como Vale Tudo, Cobras e Lagartos e Incessato Coração, Edson Fieschi, de 60 anos, revelou nas redes sociais que está namorando o modelo Alexandre Vesper, de 19 anos. O ator postou uma foto com o modelo no dia dos namorados e também deixou um comentário em um registro do amado de Sunga na praia. Meu amor, escreveu. Edson atuou também em novelas como Tieta e Meu Bem, Meu Mal. Atualmente, ele é o produtor de Prima Fátia. Peça de sucesso que tem como protagonista Débora Falabella e que está em cartaz até 30 de junho no Teatro Adolfo Bloch, na Glória, Zona Sul do Rio. Com um metro e oitenta e dois de altura, loiro e olhos azuis, Alexandre Vesper é uma promessa da moda. Ele faz parte da famosa agência 40 Graus Models, de Sérgio Matos, que descobriu talentos como Cauã Reymond. Obrigada.